Os principais motivos das separações do Brasil, olha isso, é a crise financeira. Quase metade dos casais tropeça nos votos matrimoniais, Vanessa. É, na riqueza ou na pobreza? Só na riqueza, o pessoal quer continuar, né? O diálogo continua sendo o melhor caminho até a solução, hein? Finalmente chegou aquele momento tão esperado, o casal tá lá juntinho. Aos pés do altar, jurando fidelidade, ficar junto pra sempre. Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, nas crises financeiras, aquele monte de conta pra pagar. Não é fácil não, né? Pois é, e tem muita gente que está desistindo exatamente neste voto matrimonial, tá pulando fora. Sabia disso? Uma pesquisa feita pelo SPC Brasil revelou que quase metade dos casais entrevistados brigavam por questões financeiras. Esta também é apontada como a segunda maior causa de divórcios no país, perdendo apenas para a infidelidade. Na saúde, na doença, é isso aí mesmo. E pagar as prestações juntos. Tem que pagar as prestações. Pois é, porque nos votos também diz ali, olha, que é na riqueza e na pobreza, tem que estar junto. Não tá funcionando não. Não tá funcionando não. Sabia que tem muita gente se separando por causa da crise financeira? É, eu que diga. Na minha família aconteceu isso. Ah, olha só. Teve casal ali que não. Não. Não suportou? Não. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Mas quando a crise financeira acaba se tornando uma crise conjugal? Em busca de respostas, eu fui procurar uma profissional da psicologia. É, não é fácil. É um assunto sensível e que exige que a gente sempre olhe pelos dois lados. Por isso, a gente tá aqui com duas psicólogas. A doutora Gisele é especialista na mente feminina. A doutora Juline atende mais homens e casais. Então, a gente vai poder abranger aqui essa conversa, abrir essa conversa. A doutora Gisele primeiro vai falar com a gente, porque geralmente quem chega ao consultório é a mulher, não é? E quando elas chegam, chegam com dilemas muito variados, não só por dificuldade financeira, mas geralmente com questões voltadas para o relacionamento, ou a falta de um relacionamento, ou as crises de um relacionamento. Já entre os homens, uma eventual crise financeira pode se somar a uma crise de papel social que vem se tornando comum nos dias de hoje. Para o homem, realmente, ainda é um peso muito grande essa responsabilidade de ser o provedor, ou de ele ter que dar conta da maior parte do funcionamento familiar financeiro. Então, muitas vezes, isso afeta, sim, a autoestima do homem. Então, a gente vai conversando na terapia sobre esses movimentos novos, né? Sobre que outras posições e valores o homem tem, que não depende exclusivamente de colocar o seu dinheiro, né? Do consultório de psicologia para o mundo das leis. Por trás de um casamento falido pode estar a infidelidade. Infidelidade financeira. A infidelidade financeira acontece quando um dos cônjuges não relata sua realidade financeira e acaba contraindo dívidas, fazendo com que o outro seja surpreendido aí por uma citação de uma execução de uma dívida ou até mesmo pela penhora do bem que essa família mora. E aí que vem toda a crise. É como se fosse uma traição conjugal mesmo. Não existe um diálogo, não existe uma transparência. E o patrimônio do cônjuge, dependendo do regime de que eles estão casados, o patrimônio desse cônjuge é subtraído também. E olha só, a separação pode nem ser a pior das consequências, viu? Você já ouviu falar em violência patrimonial? Violência patrimonial é quando o homem, ele coloca num casamento ou numa relação, começa a colocar bens no nome da companheira. E aí ele acaba não pagando essas dívidas e essa companheira, com os bens no nome dela, acaba perdendo todo o seu patrimônio. E isso aí é abarcado pela lei Maria da Penha, tá? Existe aí uma enxurrada de ações judiciais com relação a isso. E a gente espera que a gente consiga banir esse tipo de conduta cada vez mais. Isso não é caso de separação só não, viu? É caso de polícia. Mas aqui no Balanço Geral, a gente acredita no amor. Não dizem por aí que é na crise que a gente se fortalece? Quando se chega com uma crise no consultório, quando se chega com essa queixa de que tá tudo indo mal, é a oportunidade de realmente reconstruir uma nova relação. Eu sempre digo, a crise tá instalada, ok. Não adianta a gente construir uma nova relação em cima dos destroços dessa antiga relação. Então a gente precisa limpar, tirar esses destroços pra construir uma nova relação. E é isso que a gente faz na terapia, limpar esses destroços. Você duvida que pode dar certo? Pois olha só, se os números da pesquisa mostram que metade dos casais se separam em momentos de crise financeira, isso quer dizer que tem uma outra metade aí que aposta firme na relação, que está disposta a superar as dificuldades juntos. Conta a sua história aí, dona Leonora. Hoje, graças a Deus, tá tudo mais ou menos equilibrado, mas já passamos bastante dificuldade. Muita dificuldade de ficar desempregado e chegar o dia de não ter o leite de casa. Mas a gente, com fé, tamo junto e superamos tudo e tamo aí. Até reforça o amor e a união. É isso que tem que acontecer, né? Porque não adianta na hora que um tá precisando de ajuda e a gente chegar a afastar. Então eu acho que é nessa hora que tem que lutar junto. O passo que passar tem que tá ali. Unidos venceremos.